Vou passar um pouco a cabeça É que as mulheres são muito poderosas Elas têm muito poder Nos países e elas são muito bem tratadas É muito legal E aí, então, falando dessa jornada Então você conseguiu levantar o recurso A TutorID conseguiu Com esse recurso Concluiu, tá a caminho de conclusão Das coisas, porque é que a gente vai começar A caminhar agora pra o que foi Feito com o recurso e pra onde Vai no futuro Qual a sua visão de futuro, pra onde tá indo A TutorID, pra gente começar a encaminhar As coisas. Sim, isso Foi um dos meus aprendizados que eu tive Só depois, eu percebi só depois Você precisa de perspectiva pra entender Como é que foi essa situação, como é que eu Levantei, o que eu fiz que foi um Win, o que eu fiz que não foi E um dos meus erros foi não ter pedido Dinheiro suficiente, porque Também estatísticamente, eu sabia dessa estatística Eu falei assim, não, não é possível Que absurdo, as mulheres estatisticamente Levantam metade do que elas estão pedindo Eu não tinha ideia disso, que loucura E eu tinha pedido aquilo que a gente Precisava, e eu Eu li um livro sobre a diferença de homens e mulheres Gerenciando a empresa, geralmente as mulheres Elas gostam de falar muito a verdade E os homens, eles Contam uma história bonita Os homens conseguem até aqui De resultados, mas eles vão falar sempre até aqui As mulheres falam, eu consigo até aqui Por isso que elas não são consideradas ambiciosas O suficiente, etc. E o mesmo com o dinheiro Os homens, às vezes, vão pedir Isso de capital, porque eles estão prometendo isso A mulher vai pedir menos capital E vai prometer isso E ela sabe que isso ela vai conseguir fazer Em termos de produto e tal E o meu erro foi exatamente Ser muito mulher nesse Nesse aspecto E mesmo sabendo dessa informação Fui de acordo com o que A maioria das mulheres se comportam E eu pedi exatamente aquilo que a gente precisava Pra ter um bom crescimento E uma boa expansão pra próxima fase E eu consegui levantar metade desse valor Que a gente precisava Nossa, bateu na estatística Bati na estatística E isso nem é muito diferente Da própria OriginalMai Que a gente sempre foi Ah não, a gente fez até aqui Esse é o nosso resultado A gente precisa de dinheiro exatamente Pra isso, a gente nunca foi De pedir, ah não, deixa eu pedir aqui Sei lá, 5 milhões Porque eu tô precisando de um Então a gente nunca teve essa postura Então talvez esse realmente Seja o nosso erro também É um baita erro Eu já falei disso ao vivo Já várias vezes inclusive Aqui na live Eu falo, cara A gente sempre tentou levantar O recurso que era necessário Pra exatamente desenvolver aquilo Eu nunca fui de pedir E além Justamente pra poder baixar Nunca fui de ficar leiloando Jogando Nunca fui disso E é um erro Pro empreendedor É um erro É um erro É um erro É um erro E é um erro que eu cometi Levantei metade do que eu precisava E eu falei assim Meu Deus Esse dinheiro vai ter que durar Por dois anos agora Não foi pouco Mas assim Com a expansão E eu percebi que eu tinha Duas escolhas Dois caminhos Ou eu aceito Que a gente levantou a metade E eu vou com coragem E vou com esse capital E vejo o que eu consigo Ou eu simplesmente falo A gente vai fechar a empresa Porque a gente não levantou Dinheiro suficiente E a gente não vai conseguir Os resultados Nem perto disso Então eu prefiro não continuar Não me sacrificar Por causa disso E tem várias empresas Inclusive empresas do By Combinator A gente precisa Sei lá A empresa fala A gente precisa de 5 milhões Iniciais para construir Aí estava faltando 800 mil Para fechar E algumas empresas falaram Então a gente não vai abrir A gente não vai para frente Olha só Porque a gente vai precisar De todo esse capital Então eu Não aceitei Fechar a empresa Eu falei não A gente vai conseguir Alguma coisa com esse capital A gente vai ter que mudar O plano De expansão Vai ter que ficar mais Lean Mas não foi aquilo Que os investidores Tinham sido Né Eu estava vendendo X E aí eu tive que mudar E aí claro Também porque eu sou mulher Aí ela já está mudando De plano Ah E aí começa assim Você aceitar Liderar uma empresa Que levantou metade Do capital Que precisava Eu estava também Colocando minha reputação Em risco Porque O que eu tinha prometido Eu não ia conseguir cumprir Mas também porque Eu não tinha levantado Capital suficiente Mas aí isso já mostra Ah Então porque você é incompetente Ou porque você E aí tem um monte de coisa Que eu decidi Engolir Algumas coisas Que eu ouvi Ou alguns comentários Indiretos De que Eu fui incapaz De levantar mais dinheiro É E eu falei Bom Vamos ver o que a gente faz Com esse valor E a gente vai tentar Por mais um tempo Nem que a gente diminua O nosso O nosso runway A gente faça Uma coisa mais agressiva Para a gente Chegar em algum lugar E E esse foi O caminho Em que eu escolhi Eu falei Então a empresa Vai ter menos tempo De vida Mas a gente vai usar Todo o capital Que a gente tinha planejado Para a gente ter um crescimento E foi o que aconteceu Não só A gente teve um time Que estava trabalhando Era maior E estava trabalhando A todo vapor E eu estava trabalhando A todo vapor O que aconteceu É que o time Ficou inteiro com burnout Eu fiquei com burnout E aí a gente teve Que desacelerar Eu consegui fazer Com que um time Inteiro De uma empresa inteira E eu tomo Responsabilidade disso Todo mundo ficou com burnout Eu inclusive Eu estava ali Liderando Eu estava mostrando Para eles Que era assim Que se trabalhava Então como líder E isso Foi uma Realization Foi um momento Que eu tive que ter Aquele Hard look On the mirror E falar Eu fiz isso Eu fui responsável Querendo ou não Isso é um problema De liderança Que foi um problema Que eu tive Mas tudo ocasionado Por essa situação De não ter levantado Dinheiro suficiente De não ter De ter escolhido Lutar E etc Enfim Foram os meus aprendizados Então assim Levante dinheiro suficiente Se não Que isso não seja A custo da sua saúde Que apesar do time Ter ficado burned out O que eu fiquei Foi um estado deplorável Assim Muito triste Como eu estava E ninguém sabia Ninguém sabia Porque a gente Como líder A gente não pode Mostrar fraqueza Pois é Então zero Mostrando zero Para as pessoas Que eu estava Completamente estressada E dormindo mal E eu estava Eu brinco né Que fazia maquiagem funerária Assim né Porque eu estava morta Mas estava ali Fingindo que estava viva Porque Olheiras profundas E E comendo mal E errado E pouco Às vezes muito E enfim Por que eu estava vivendo Dessa forma Eu decidi Olhar para a empresa Olhar toda essa jornada Tudo que aconteceu E E algumas coisas Estavam Se encaminhando Eu estava Tinha pivotado Eu tinha redesenhado A plataforma Toda assim Na época Ninguém estava falando Do chat GPT Mas eu já sabia Que a inteligência artificial Ia aparecer Para criar Já na China Faz tempo Já estavam falando Do AI tutor Faz tempo Muitos anos já Então eu falei As Chinas já estão fazendo isso Uma hora vai vir Para o resto do mundo Então eu já estava Redesenhando a plataforma Levando isso em consideração E a gente já estava Falando de investimento De 400 De 14 milhões E a gente estava Muito próximo Eu já tinha olhado Todos os meus erros E eu falei Não Agora eu vou pedir Dinheiro Eu tenho aqui Esse novo produto É como se eu quase Estivesse recomeçando Com a Tutoria ID Mas uma visão pivotada Ia ser só celular Não ia ser mais desk Ia ser diferente 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 Três modelos de negócios Super legal Meio TikTok Sabe Uma coisa Bem inovadora Muito legal E a gente estava Muito próximo De fechar Uma rodada de investimento Mas eu estava Com um burnout Tão Tão forte Que eu decidi Escolher a minha saúde E foi aí Que eu decidi Olhar todo o produto Olhar toda a trajetória Da Tutoria ID E eu falei Eu acho que esse produto Que tem hoje É muito robusto Muitas empresas Hoje se beneficiariam Dessa solução Que a gente fez Atende muito Atende muito Exato E aí a minha decisão Foi passar a empresa Para frente E foi uma decisão Assim Eu tive que escolher De novo Eu estou sempre Entre duas grandes escolhas Eu estou tão perto De levantar Acho que é a maior Rodada de investimentos Da minha vida E eu não sei Se eu vou ter fôlego Para mais sete anos Para mais dez anos Disso E se isso valeria a pena Vale a pena Eu olhei para trás Foi quase uma década Que eu fiquei envolvida Na empresa Eu estou pronta Para ficar mais uma década Envolvida na empresa Dentro desses termos Que eu sei Que é muito tóxico O meio de startups Então Como eu sou um pouco Eu gosto muito de impacto Eu quero agora Causar impacto De uma outra forma E ajudar fundadores Possivelmente no futuro Investidores também Que serão Fundadores serão Futuros investidores A serem A disseminar informações Um pouco mais saudáveis E como a gente pode Dar mais Como eu posso dar mais apoio A fundadores Para eles cuidarem Um pouco mais deles E do time Porque se eu tivesse Alguém que conversasse comigo Que você tem que pagar Um salário para você E o investidor Não vai Ele não pode te dizer Quanto de salário Você tem que receber Porque na verdade A empresa é sua E você está vendendo Uma parte da sua empresa Para ele Em troca de dinheiro Mas é a sua empresa E quem decide É você Eu queria que alguém Tivesse me falado isso E ninguém me falou Isso também contribuiu Com o meu burnout Sabe que o que você trouxe Você precisa de muita coragem Para fazer o que você fez O meu pai Ele é um empreendedor Nato Então eu gosto muito De conversar com ele Sobre isso Porque apesar dele Ter empreendido Numa época Muito diferente da nossa Que não tinha Tecnologia envolvida Ele tem isso dentro dele Então eu gosto muito De conversar com ele E ele sempre fala Isso para mim Miriam Mais do que você Fazer coisas E decidir Fazer coisas diferentes É você saber Qual a sua hora de parar Porque muita gente Insiste 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 Sabe Faz o que Não deveria fazer Para continuar Por não saber A hora de parar E aí Você Hoje Você tem Um entendimento De tudo Que aconteceu Na sua vida De tudo Que você Precisou Abdicar Para chegar Onde você Chegou E hoje E hoje Você Entende Realmente Realmente é uma coisa Para a gente Pessoal De verdade Ah imagina O prazer É prazer É prazer É tudo meu De estar aqui Contar um pouco A minha história E trazer Trazer Tão maluca Então assim Falei Uau O longo prazo O longo prazo Que isso é uma Técnica Também Que Esses conteúdos Que a gente Lê na internet Que talvez Funcionava Nos anos 90 Mas a gente Não está nos anos 90 Exatamente Antigamente era bem Mais amador Experimental A internet E hoje em dia Está tudo muito Organizado E o mundo Virtual Está muito mais Tem muito mais Controle dele Ele tem Enfim Não E essa romantização Também Da pobreza Do founder De você Se sacrificar Até o último Você Doar sua saúde Doar seu tempo Doar seu tudo Essa romantização De que Ai que bonito Que ele está fazendo Não é bonito Não é certo Não é o que deve ser feito Mas tem uma questão Que eu escutei Eu participei de um painel Uma vez Lá na FGV Com um representante Ele já não estava mais Nesse fundo de investimento E eu conversei com ele Quando ele Esse cara ainda Era analista do fundo Ele fez análise Do original E tudo A gente bateu muito papo E eu não aceitei Entrar nos termos deles Lá E quando a gente Participou do painel Na FGV Ele falou no painel Ele falou Então O fundo O que ele quer Fundo É G Eu vejo isso Como quase que geral O fundo Quer manter o founder Sem dinheiro Porque se o founder Se sentir confortável Olha a cabeça dos caras Se o founder Se sentir confortável Ele não vai entregar As metas Que ele prometeu Para a gente Então O fundo Ele sabe Que ele vai Que o founder Só vai ter dinheiro Para pagar a próxima refeição E que ele vai fazer O founder Ficar nesse ciclo Correndo Sem dinheiro O tempo todo Para aumentar a performance Eu acho aquilo De um absurdo Tão grande Até o founder Ter um burnout E acabar com tudo Desumano Desumano Exato Começaram a Começaram né O primeiro artigo Que eu li Em relação a isso Vindo dos Estados Unidos Do ecossistema americano Foi Em fevereiro Não em fevereiro Desculpa Foi em julho Desse ano Foi nem em fevereiro Foi em julho Em que os investidores Agora Estão entendendo mais A importância De você cuidar Dos fundadores E agora Foi lançado Esse salário Base E eu percebi Que eu não estava Me pagando Nenhum terço Desse salário base Para o nível Mais O estágio mais baixo De uma startup Depois manda para a gente Que eu quero saber também É, manda para a gente Porque para o senhor Original Mas a gente não chega Nem no salário mínimo Tipo Dez partes De um salário mínimo Aqui da Estônia Tipo É só para Comprar comida E ainda falta No fim do mês Então Esse tipo de coisa Começaram a Falar sobre E eu quero Fazer parte Dessa onda De pessoas Que estão falando Sobre isso É, eu não quero Virar coach De, enfim Existe preconceito Com a palavra coach Né, acho que mais No Brasil Do que no restante Do mundo É, mas eu não quero Virar o coach Ou influencer De forma alguma De comportamento Nada disso Mas eu quero Dar dicas Mais palpáveis Que eu sou Bem uma pessoa Prática, né Como é que o fundador Pode ter uma vida Melhor E crescer a sua empresa Por exemplo É, criar uma semana De quatro dias Porque como a gente Como o fundador E o time Que trabalha Numa startup O time core Que eles chamam Trabalha com Muita pressão Eu não acho Que a gente precisa De apenas Eu não acho Que dois dias A gente consegue descansar Eu acho Que a gente precisa De pelo menos Três dias De descanso absoluto Para depois Ter uma produtividade Absoluta Nos primeiros dias Da semana Porque eu não sei vocês Tem os dois dias A gente não tem Dois dias De descanso A gente fica De segunda a segunda E dorme quando dá Ai, preciso conversar Vamos tomar esse café Vamos Vamos tomar um café Porque a minha vida Mudou quando eu comecei A ter fim de semana É, eu acho Que isso é Essencial Para a gente Ser gentil Com a gente mesmo Porque o time De vocês trabalha Sábado e domingo? Não, não é lógico Não, né? Eu acho que vocês Têm que ser gentis Com vocês O quanto vocês São com o time Se você, sabe Se ele trabalha Junto com o time Descansa junto Com o time É, a liderança Se cobra muito Eu sei que todo mundo Bate na liderança, né? Todo mundo odeia o chefe Ou odeia o CEO Porque, enfim Parece que é É sens comum, né? Que você odeia o chefe Porque o chefe Vai te cobrar e tal É, mas os chefes Se cobram muito É, pra Porque tem muita responsabilidade, né? É, pro CEO A gente tá segurando Uma empresa A gente não quer Demitir ninguém Nós somos responsáveis Por empregos e famílias De não sei quantas pessoas E a gente sente Essa pressão Mas é muito importante Que o descanso venha Pra a gente ser melhor Melhores líderes Líderes mais descansados E mais produtivos Então, o que eu tô fazendo agora É isso É consultoria É Eu quero crescer muito Essa consultoria, né? Aquelas A cabeça de startup É... É isso